Olá, estudantes do oitavo ano! É um prazer tê-los aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Roseane Portela, a sua professora de língua portuguesa. A temática de hoje, textos de divulgação científica. Antes, vamos refletir com o pensamento de Rubem Alves. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfosas. Então vamos nos transformar com mais uma aula. O que temos para hoje? Vamos aos objetivos. Conhecer os conceitos que contextualizam os textos de divulgação científica. Perceber a importância e as condições de produção dos textos de divulgação científica. Mas antes disso, vamos retomar o desafio que eu tenho certeza que todos fizeram. E peguem os cadernos para a gente conferir. Eu pedi que pesquisassem sobre o conceito de texto de divulgação científica. Vamos ver primeiro os conceitos. O texto de divulgação científica é um texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um determinado tema. Então o texto, ele é fruto de um estudo. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência. Ou seja, difundir o conhecimento científico transmitindo assim diversas informações de valor indiscutivo. Por que popularizar a ciência? Porque nós que não somos da área do estudo, possamos entender o resultado desses estudos, dessas pesquisas. Então os textos de divulgação científica, eles têm esse objetivo. Vamos conhecer o contexto de produção desse texto? Vim comigo. Mas vamos, primeiro, eu quero saber de vocês o que significa contexto de produção de um gênero textual. Então para isso a gente vai rever alguns conceitos. Texto é uma manifestação da linguagem. A linguagem é a forma como a gente vai se expressar para passar uma comunicação. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor, que é aquele que passa a mensagem, e é interpretado por um receptor, que vai receber a mensagem. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Outra forma de conceituar é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Então vamos agora perceber qual é a condição de produção de um texto, de um gênero textual. Qualquer um, certo? Então se eu tenho uma mensagem para passar, eu tenho que ter quem diz e para quem diz, quem é que vai receber essa mensagem. Eu tenho que ter também em mente, considerar para a produção, a intenção. O que é que eu quero que a outra pessoa perceba quando eu passar essa mensagem? E como é que eu vou dizer se é um texto escrito, se é oral? E por meio de qual veículo? Como é que eu vou repassar? Eu vou repassar através de um slide, de um bilhete escrito, por exemplo, ou um áudio de uma mensagem espontânea? Vamos analisar, vamos praticar com esse texto. Acompanhem comigo a leitura. Doses para vacina infantil chegam dia 10, mas o governo ainda não fechou o cronograma. Por Correio Brasiliense, publicado em 4 de janeiro de 2022. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prevê que as doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar crianças entre 5 e 11 anos chegarão ao Brasil e serão distribuídas a partir de 10 de janeiro. Todos os pais e mães que quiserem vacinar seus filhos terão vacina. Em 10 de janeiro, começam a chegar as doses. Temos doses suficientes, disse Queiroga. Ontem, há jornalistas na sede do Ministério da Saúde. A pasta ainda não divulgou um cronograma concreto para a imunização do novo grupo de brasileiros. Mais cedo, o ministro tinha dado outra previsão e afirmava que as vacinas começariam a chegar e a serem distribuídas na segunda semana de janeiro. Apesar do aval da Anvisa para a aplicação da vacina da Pfizer contra o novo coronavírus em crianças de 5 a 11 anos, em dezembro, a polêmica em torno do assunto só aumentou nos últimos dias. Então, vamos analisar aí. Qual é a condição de produção desse texto? Quem foi que disse? O jornal, Correio Brasiliense. Para quem? Para os leitores do jornal. Com qual intenção ele está dizendo? Para informar esses leitores. Como é que ele está dizendo? Através de um texto escrito. Por meio de qual veículo? De um jornal online, o Correio Brasiliense. Então, se considerarmos o conceito de um texto de divulgação científica, teremos quais elementos na sua condição de produção textual? Vamos ver aqui. Então, todo texto de divulgação científica, ele vai ter quem diz que vai ser um cientista ou um pesquisador, para quem diz que serão os leitores não especialistas, como nós, por exemplo, com qual intenção diz? Na intenção de informar algum resultado de uma pesquisa. E como ele diz? Texto escrito, verbal e não verbal. Verbal é aquele que a gente tem palavras, não verbal é aquele que a gente tem imagens. E por meio de qual veículo que pode ser transmitido para a gente? Revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet e uma infinidade de outros veículos. Vamos ler esse texto. Por que o pescoço da girafa é comprido? Há uma área na biologia que chamamos de evolução. Nessa área, nós estudamos como ocorreu a evolução de diversos seres vivos ao longo dos milhões de anos. Ou seja, como os seres vivos conseguiram manter e desenvolver a sua espécie com o passar dos anos. Lamarck e Charles Darwin foram cientistas que viveram há muitos anos e que estudaram a fundo a evolução das espécies, sendo hoje muito conhecidos e respeitados. Cada cientista tinha a sua teoria sobre o tamanho do pescoço da girafa. Mas hoje em dia, especialistas acreditam que Darwin tinha razão sobre o tamanho do pescoço de tais animais. Acredita-se que há muitos e muitos anos existiam girafas de pescoço comprido e girafas de pescoço curto. As girafas de pescoço curto se alimentavam de grama e arbustos que estavam ao seu alcance, enquanto as girafas de pescoço comprido comiam folhas que encontravam nas copas das árvores. De tempos em tempos, a região onde as girafas viviam passava por secas bem intensas e havia falta de alimento para as girafas de pescoço curto, enquanto que as girafas de pescoço comprido se alimentavam de folhas e de algumas árvores muito altas que se mantinham vivas durante a seca. Atualmente, cientistas verificaram que naquela época havia girafas com pescoço de tamanhos variados e que, à medida que elas iam se cruzando entre si, iam adquirindo uma maior variedade genética e, consequentemente, uma maior adaptação ao ambiente em que viviam. Hoje em dia, sabemos que as girafas podem alcançar até 6 metros de comprimento, sendo que seu pescoço tem aproximadamente 3 metros. Por causa do tamanho do pescoço, as girafas bebem água com as patas afastadas e dormem em pé. Segundo Paula Louredo, graduado em Biologia, foi publicado na Escola Kids. Então, a condição de produção desse texto, quem foi que disse? Paula Louredo. Para quem? Para os leitores da revista. Com qual intenção? De informar. Como foi que ela falou? Em texto escrito por meio da revista Escola Kids. Chegamos à hora do nosso desafio. Para vocês não esquecerem de mim, não esqueçam de fazer, tá? Então, bora lá. O texto de divulgação científica é predominantemente expositivo com o objetivo de facilitar o entendimento da linguagem científica para as pessoas que não possuem determinado conhecimento específico. O texto expositivo é um tipo textual que tem como principal objetivo informar, transmitir uma mensagem, um conceito, uma ideia. Então, nós temos aí mais um texto. Por que a torrada cai de ponta cabeça? Parece perseguição do azar. Quando escapa da mão, um pedaço de pão ou torrada sempre aterriza com a manteiga voltada para baixo. Mas, segundo o físico Robert Matheus, da Universidade de Aston, em Birgman, na Inglaterra, o inevitável acidente não é obra do destino, mas resultado da ação da força da gravidade. Depois de passar dias criando e resolvendo complicações, equações, ele chegou à conclusão de que a manteiga sempre vai ao encontro do chão simplesmente porque a torrada não tem tempo durante a queda e se virá para cima. Quando escorrega de uma mesa de uma altura média, cerca de 80 centímetros, ela começa a girar no ar. Daí para frente, o movimento segue o mesmo sentido, ao longo da queda, para não cair de cabeça para baixo. A torrada teria que dar uma volta bem grande em torno de si, ou seja, percorrer cerca de 270 graus, voltando a face amanteigada para cima. Mas, no final de 80 centímetros da viagem, ela não tem tempo para isso. Matheus fez os cálculos e concluiu. Se não quiser manchar o tapete, melhor comer a torrada no alto de uma escada. Então, agora é a vez de vocês. Qual é a informação transmitida no texto lido e como essa informação é comprovada? Muito obrigada! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho